Fala pessoal, beleza? FGO Apojetário, passando aqui, ó Aqui é o Fiorino Vamos fazer a instalação do sistema Ó, vamos zerar todos os parâmetros aqui, certo? Vamos zerar o que dá aqui Ó, vou fazer um teste até a nossa oficina lá Pra ver a autonomia desse carro sem o sistema, tá bom pessoal? Fala pessoal Ó, fiz um trajeto agora de pista, né? Fiz um trajeto de pista Nem vi quantos quilômetros nós rodamos aqui Mas menos de 10 km Marcando 15.8 aqui, certo? Pista, agora vou fazer a instalação do sistema Depois vou fazer um trajeto na pista também Fala pessoal, beleza? FG Vapor Injetado, passando aqui, ó Tudo certinho aí com vocês Olha só o carrinho de hoje, segunda-feira Uma Fiorino 2021 1.4 Olha aí, ó Motor Evo Acabamos de fazer a instalação nesse veículo aqui Certo? Fizemos a instalação O aparelho tá aqui no ladinho, ó Todas as conexões elétricas Conexão de combustível, tudo feito Certo? O combustível tá aqui, ó Conexão elétrica Conexão entrada de ar Nesse veículo aqui Agora eu vou fazer o teste O cliente nos pediu pra que ele tá trabalhando Deixou o veículo conosco E pediu pra que fizéssemos o teste do tanque externo, né? Eu gosto sempre de fazer esse teste com o cliente junto Mas como ele tá trabalhando, né? Então agora eu vou fazer a retirada de dois litros Desligar a flauta de combustível dele A que vem do tanque, né? E vou colocar a nossa entrada do nosso tanque externo Pra que eu possa andar com ele somente com o tanque externo Tá bom, pessoal? Nosso telefone tá aqui em cima Quero pedir pra vocês aí também Quem puder compartilhar nossos vídeos Deixar o seu joinha aí Inscrever o nosso canal aí Estamos à disposição de vocês pra qualquer dúvida Nosso WhatsApp fica aqui em cima É só entrar em contato Tá bom? Assim que pudermos Vamos conversando Vamos agendando Também temos a possibilidade de enviar esse aparelho pra você Aí na sua cidade Onde você está, né? Todo o Brasil Aí você faz a instalação E aqui pro WhatsApp nós damos assistência Por videochamada Tá bom, pessoal? Garantia de 20% a 40% Não danifica o veículo Tá? Ó, um veículo Isso aqui é um veículo novo 2021 Um veículo de trabalho Certo? Não é por isso que nós vamos cortar Ou vamos danificar alguma coisa Então tá aí, pessoal No mais aí É só nos procurar Vamos fazer o teste com esse veículo E vamos ver a autonomia dele Tá bom? FG vapor injetado Valeu, pessoal Um abraço Vou fazer um teste agora com o veículo aqui Acabei de fazer a instalação Fiorino, tá? Ó Vamos zerar tudo aqui Vamos zerar todos os parâmetros, tá? Ó Zerando Zerado Zerado Esse aqui Ó Tudo zerado Tá bom, pessoal? Vamos fazer o teste agora com 2 litros Nosso tanque externo Aí, ó Feito ali, ó Beleza? Até mais Voltamos Beleza? Olha aqui, ó Até a última gota, ó Fazendo o teste aqui Hoje estou em companhia do meu sogro aqui Testemunha, né? Opa Olha aí, pessoal Aqui, ó Uma Fiorino 2021, tá? Vou focar bem aqui, ó Tá meio ruim a foto, ó Rodamos 32 km, tá? 31.9 Ó Ó Vamos lá 31.9 Com 2 litros de combustível, tá? Estou com o carro ligado ali ainda, ó Ó Vai acabar Morreu, né? Ó, morreu Pode desligar lá, por favor Aí, ó Então, pessoal Rodei aqui 32 km, tá? Olha lá, ó 31.9 O odômetro dele aqui está marcando 19.3 Certo? Eu sempre falo Nós usamos o cálculo do odômetro aqui Do painel aqui Pra indicar que a nossa média foi pra cima Eu fiz um teste com esse veículo Pegando do nosso cliente Do trabalho dele Trazendo pra nossa oficina Marcou 15 pontos alguma coisa, certo? Eu tenho no vídeo inicial aí Você vai conferir Tá bom, pessoal? Não esqueça aí de compartilhar De deixar o seu joinha também E quem quiser o nosso sistema É só nos procurar O nosso telefone está aqui em cima Tá? Pelo WhatsApp Deixa a sua mensagem E assim que possível Entramos em contato E fechamos o negócio Garantia de 20% a 40% Tá bom, pessoal? Não perca essa oportunidade aí Economia na certa Valeu, pessoal Um abraço Valeu